Para quem tem dúvidas do equipamento acoplado de alta e baixa pressão, funciona assim. Esse registro aqui, ele é de alta pressão. Então, com a mangueira também de alta pressão. É conectado com esse T aqui, que aqui vai ser ligado no botijão. Esse T aqui conecta os dois, alta pressão e baixa pressão. Essa mangueira também é de baixa pressão. Então, a mangueira de baixa pressão no regulador de baixa pressão. A mangueira de alta pressão no registro de alta pressão. E essa peça aqui une os dois, com essa borboleta aqui também. Entendeu? Então, primeiro o gás daqui do botijão passa aqui. Você deixa manter desligado aqui. Se você quiser usar, é só esse aqui. Se você quiser usar os dois juntos, pode ser também. Porque o gás vai passar. Se você liga aqui, igual você liga no botijão da sua casa, o gás vai passar aqui. O gás vai passar aqui e vai para o equipamento. De baixa pressão. Aí, quando você quiser fechar aqui, você fecha aqui. E aqui é a mesma coisa. De alta pressão, você liga aqui. Ligou aqui. Está saindo gás aqui de alta pressão. Para o equipamento de alta pressão. Fechou aqui. Se você quiser ligar os dois, você pode ligar. Porque o gás aqui do botijão, vai estar passando por aqui e por aqui. Por aqui e por aqui. Aí, fecha aqui. Esse aqui é mais perigoso, porque não tem regulagem. Esse aqui é de baixa pressão, é perigoso. Mas não é tanto tão perigoso, porque ele regula. Passa por aqui e por dentro, regula a pressão que vai para o equipamento. Que é apropriado para baixa pressão. Entendeu? É isso aí. Para quem tinha dúvidas, esse é o esquema. Essa peça aqui, toda revisada, né? Sem as mangueiras. Eu vendo por R$180, o frete é por conta do cliente. Beleza? Eu já faço toda a conexão. Verifico se não há vazamento. Faço o teste antes de mandar para o cliente. Né? Para a pessoa que comprou. É R$180 que eu estou vendo. Tudo revisado, tudo apertado, tudo visto se está tudo ok. Se não tem vazamento, nada. Embalo e mando. Tá bom? Mais algumas dúvidas, deixe aí no comentário. Tá? Valeu.